Música Fala galera, vamos para a largada Largar em nono, vamos ver o que a gente consegue Boa sorte a gente Boa sorte 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 O carro veio desse lado aqui Esbateu o mim E eu sempre ia bater um carro lá Para a Mercedes Vamos lá Ficamos em décimo Perdemos uma posição da largada Vamos tentar buscar o pelotão Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Está muito na temperatura da pista, mas o carro está saindo bastante prazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, acho que vamos terminar aí o oitavo Eu acho uma posição de diferença ao campeonato Infelizmente hoje o grid estava menor, não sei porquê Melhor pra mim que estou precisando de ponta Essa é a terceira etapa do campeonato em Silverstone Vamos com a madulada 650 Essa A bandeira branca ali sinalizando a última foto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL